Não quero mais ver mentira Não quero mais ver falsidade Eu quero é amor maior Eu quero é amor de Deus Eu quero é amor de Deus Tentaram me enganar Dizendo que o amor não existia Mas em Jesus eu encontrei A paz que o mundo não tem Jesus, a paz Jesus, amor Jesus, consono Jesus, meu amor maior Jesus, meu amor maior Eu quero é amor de Deus Eu quero 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 amor de Deus